Vamos ao teste aqui, dos 3 pedailles de preamp high gain que eu tenho aqui. Vamos lá, começar com o morro preamp, somado com o cabaleiro OD666. Bora! Agora vamos pro CR-Series, que é um pedailles de preamp, no canal azul aqui. Vamos pro CR-Series. Agora vamos pro ISP-θ, que pra mim é um dos melhores em termos de som orgânico, high gain. Tá no primeiro canal de overdrive, que ele tem dois. Vamos pro CR-Series. Fechou, galera. Uh! 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 Uh!